Bom pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui no R-Statistic. Nós vamos considerar que vocês já instalaram no computador de vocês o R-Statistic, então tem um link lá se você não instalou ainda. Dá uma olhada, vamos abrir aqui o R. Se você usa o Windows 7 ou XP, provavelmente ele deve estar aqui. Aqui, iniciar, programas, R, e essa primeira opção aqui. No caso, a gente já colocou o R aqui no Windows 7, mas se o Windows fosse o espelho, está por aqui, é só procurar. Então repetindo, iniciar, programas, R. R é a primeira opção aqui, ok? Pronto, vamos abrir aqui. Abrir, o meu R está aqui, esse é a parte de resultados dele. Todo o cálculo estatístico que você mandar ele executar, o resultado sempre vai aparecer aqui. E o que você precisa fazer de imediato é vir aqui, arquivos, novo script, e você vai pedir aqui em janelas, pedir para ele organizar verticalmente. Para que a gente fique aqui, uma área, você escreve os comandos, nessa outra área aqui você manda ele executar os seus comandos. Então o R é uma ferramenta, ele é um software que ele consegue executar qualquer operação matemática ou estatística que você queira, certo? Só basta você dar os comandos certos. Então, digamos, bom, eu tenho aqui 4, 2, e tenho 2 mais 3. Eu quero, por exemplo, dizer que a minha variável x, ela vai apresentar toda vez o valor 4 lá para o R. E a minha variável y, ela vai representar o número 2 lá no R, certo? Então como é que eu faço isso no R? Assim, vamos lá, eu esqueci aqui, ó, x igual a 4, tá? Lembrando, y igual a 2, x igual a 4. Vamos executar isso no R. Bom, a partir desse momento, eu vou dizer o seguinte para o R, eu vou dizer que x vai receber o valor 4, certo? Quando aparecer aqui essa informação, você vai digitar o x menor, hífen, 4, no teclado aí de vocês, tá? Bom, o meu cursor está piscando aqui no final, percebam? Então eu vou apertar as teclas Ctrl e R. Percebam, essa região aqui azul apareceu aqui o mesmo comando que eu dei lá, ou seja, dizendo que x recebeu o número 4, não é menos 4, hein? Aqui, isso é do próprio comando do R, eu tenho que escrever menor que, hífen, 4. Não é negativo, é 4, certo? 4 positivo. Bom, em relação a y, y eu declarei que eu preciso do valor 2, então y vai receber o número 2. Então mais uma vez, ó, menor que, hífen, e o número que eu quero. Aperto Ctrl e R uma vez só. Ctrl e R, vou apertar agora. Pronto, percebam, apareceu aqui, ó, y recebe o valor 2. Agora que eu tenho isso aqui guardado, eu posso fazer qualquer operação entre x e y, digamos. Vamos voltar aqui no print. Eu vou escrever 2 vezes x mais 8 vezes y. E vou pedir ao R para ele calcular para mim isso aí. Assim, ó, então a função é essa, ó, 2 vezes x mais 8 vezes y. Tá? Eu não vou digitar igual, então eu só quero que o R calcule isso aqui para mim, porque ele vai pegar o valor que vale x e o valor que vale y. Então boto o cursor aqui do lado, percebam, o cursor está piscando, Aperto Ctrl e R. Tá aqui, ó. Apareceu 24, então, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16, então 24. Tá aqui o resultado. Lembre-se, comando aparece no R em vermelho, resultado aparece em azul. Tá? Vamos fazer uma coisa mais complicada. Mais complicada no seguinte sentido matemático da coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou escrever aqui uma função interessante. Então eu vou escrever isso aqui, ó. X Vamos lá. X Mais Y Sobre X Multiplicado Por 4 Subtraído De X Então, quanto será que isso aqui dá? Vamos colocar o R aqui como a título de exemplo Para que o R, ele calcule essa função aqui. Essa equação que eu estou pedindo, certo? Vamos lá. X Então, X Mais No caso aqui, Y sobre X Então, parênteses para facilitar Y Barra Dividido por X Menos Opa, desculpe Multiplicado Por 4 Subtraído Por X Então, vamos dar um ctrl-R Aí, ó. O resultado dessas contas aí foi 2 É... Ficamos por aqui Até a próxima E aí Tchau.